E aí, galerinha? Beleza? Brazuca Anima aqui pra você. A gente vai fazer aí uma receita bacana, super rápida, super fácil de fazer. É daquela bolachinha com café. Essa bolachinha ficou excelente e eu vou passar pra você. A gente fez aí no último domingo, eu coloquei as fotos dela lá no Face. Aí eu fiz aqui e ficou excelente. Então vai ser bem fácil de você fazer. Você vai precisar aí, então, de alguns produtos. O seu cereal, né? O Quick Oaks. No caso aí seria um cereal que eu tô usando aqui. Não tem açúcar, não tem nada. Seria aveia, na verdade, aí pra você. Nesse café, se você tiver, esse é o mais importante. Eu vou tá usando a Cocoa aqui. Esse aqui é on flavor, não tem flavor nenhum, não tem gosto nenhum. Vou tá usando uma colher. Opcional, você vai tá podendo usar açúcar mascado ou até mesmo adoçantes, certo? Bem fácil de fazer. Outra coisa, a gente vai tá colocando um pouquinho aí de egg white. Você pode colocar a clara do ovo. Somente uma clara do ovo vai dar belezinha. E o seu whey proteína? Então, pra começar, bem fácil. Você vai pegar o seu whey proteína. Pega um scoop do seu whey aí inteiro. Seja lá qual sabor. O meu aqui é de vanila. Eu vou colocar ele aí dentro. Então, um scoop só de whey. Eu vou ligar minha balança rapidinho aqui, porque eu vou tá pesando. Porque tem muita gente que quer saber qual é a quantidade, blá, blá, blá. Então, a gente põe aqui rapidinho pra saber qual é a quantidade que a gente vai colocar. Eu vou colocar um scoop de aveia. Certo? Um scoop. Por que que eu vou fazer tudo pequenininho? Porque se eu for fazer seis scoops de whey, muita gente aí, que eu sei que assiste meus vídeos, não vão tentar fazer. Então, como essa receita ficou deliciosa e eu quero que você tente fazer, porque você vai ver que ficou boa, então eu vou fazer ela em pouquinho, certo? Então, eu coloquei somente um scoop. Um scoop de aveia. Nem vi quanto deu. Mas o aveia a gente não precisa também nem medir. O que mais? Uma colherzinha de Nescafé. Uma colher aqui pequena de Nescafé. Vou colocar mais. Vou colocar uma só. Uma colher aqui da cocoa, que eu falei pra você. Esse aqui tem dez calorias. Uma colherzinha dessa aí. Um chocolate. Uma chocolatada. Um Nescau. Um Quick. Se você tiver. Qualquer um que você goste. Vou colocar... Não vou colocar açúcar mascada. Vou colocar dois. Adoçante somente. Opcional também, se você quiser colocar. Adoçante, você pode colocar. E agora aqui vem a medida. Na verdade, eu não vou ter a medida da quantidade de egg whites. Então você vai colocar somente um ovo. Somente uma clara do ovo dentro da sua receita. Eu vou misturar. Não coloquei ainda. Eu só vou misturar os ingredientes secos aqui dentro desse copo. Pra que você veja. Aqui tá todos os ingredientes secos dentro do copo. Sem erro. Certo? E agora eu vou adicionar... Você adicione um ovo. Eu vou adicionar um pouquinho só da clara do ovo aqui. E vou misturar ele. E aqui que é que a gente vai saber se vai ser uma clara do ovo só. Ou vão ser mais de uma. Eu vou te mostrar a consistência que eu vou ter no meu aqui. E você faça igual aí na sua casa. Por isso que eu estou fazendo em quantidade pequena. Porque se eu for fazer em quantidade grande, como eu fiz no último domingo. Você provavelmente vai ver aqui o vídeo e não vai tentar fazer. Então como ficou legal a receita, é bacana que você tente fazer na sua casa desta forma. Ó, viu? Eu coloquei só um pouquinho e já deu a consistência que eu queria. Beleza. Essa é a consistência. Não é nem pastoso, nem muito líquido. Vê, ó. Que belezinha. Essa é a consistência que você está buscando aí na sua bolachinha. Aí. Então, beleza. Não tem erro. O que eu vou usar agora, você pode usar duas coisas. Você pode usar aí uma frigideira e colocar no seu forno. Dentro da sua casa. Lógico, divide em pedacinhos. Eu posso colocar aqui dentro do meu forninho. Mas como eu não quero usar o forninho agora. E eu tenho esse negócio aqui. Ah, da minha filha que é de fazer cupcakes. Que é de fazer docinho e tal. Eu vou estar usando que ele já tem aqui os buraquinhos tudo bonitinho. E ele também tem um tempinho que eu vou poder fechar ele e deixar aí. Então eu vou fazer aqui a minha. E já volto pra você pra te mostrar como é que vai ficar essa super receitinha. Pera aí. Fala pra mim. Você fez a bolachinha? Eu espero que você tenha feito essa bolachinha. Então tá aqui dentro. Eu fiz como eu falei pra você. Ficou maneirinho. Uma delícia. Deram uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolachinhas. Ou brownies. Ou como você queira chamar. O nome aí. Eu não sei o nome que você quer dar. Pra essa receita. Mas você pode dar o nome que você quiser. Então eu vou tirar ele aqui. Eu tenho que dar uma pesada em tudo isso aqui. Antes de mostrar pra você. Deu menos de cinco minutinhos. Nesse aparelho lá. Nesse aparelho lá. Está aqui. Certo? Dois, quatro, seis. Seis browniesinhos. Seis cookiesinhos. Eu não sei como você quer falar o nome. Fica uma delícia. Hum. O ruim dessa receita é parar de comer. Porque fica tão bom. Com o gosto do café. E se você gosta de café. Com o gosto do café. Um whey junto. Fica uma delícia. E outra. A consistência. Dá uma olhada. Aquela consistência agradável. Não é nada seco. Nada muito. Se você for fazer no seu forno. Não deixa muito. Porque queima. É só rapidinho. É só pra dar uma coradinha. Eu adoro. Não vai durar dois minutos aqui. Que eu vou comer tudo. Vocês já sabem. Clica aí. Aqui. Subscribe. Clica no joinha. Aí dos lados. Ou lá embaixo. E a gente volta com muito mais. Tchau. Mais uma bolachinha. Tá boa. Vai. Hum. Tchau. Tchau.